Nosso assunto agora é saúde, viu? Para enfrentar a crise hospitalar em Santa Catarina, o governo do Estado não descarta, cogita sim decretar situação de emergência. A Tabata Porte agora está ao vivo com mais informações, nossas equipes espalhadas e atualizando a todo momento o que é assunto nesta terça-feira. Tabata, muito boa tarde para você e o estado de emergência não está descartado porque a situação justamente se agravou com o aumento de casos de dengue. Pois é, Sabrina, muito, né? Isso tem sobrecarregado o sistema de saúde com esse agravamento dos casos de dengue em todo o estado. Uma boa tarde para você e boa tarde para todos que nos acompanham. Ontem, o governador Jorginho Melo, durante a agenda oficial dele, durante algumas reuniões que ele fez com representantes da Alesc, do Ministério Público de Santa Catarina, com o Tribunal de Justiça do Estado e também com alguns representantes de empresas de comunicação, durante essas reuniões ele expôs a preocupação do estado com a dengue em toda Santa Catarina. Ele expôs também a intenção de fazer um decreto de situação de emergência na saúde e solicitar, né, a intenção de solicitar um repasse de 300 milhões de reais ao governo federal para gerenciamento, né, da crise, do combate à dengue. Ele também disse que não há nada definido, mas há essa intenção, então, de decretar situação de emergência em todo o estado de Santa Catarina. A secretária da Saúde do estado, Carmen Zanotto, ela afirmou que o governo, ele tem trabalhado intensivamente, né, junto com os municípios, no combate à dengue. Vamos acompanhar o que ela disse. As ações estão sendo feitas em várias frentes, né, pedindo aos municípios e o estado vai cofinanciar a ampliação dos horários das unidades básicas de saúde e ampliação do quadro de profissionais nas UPAs. Então, conforme a necessidade, ele vai demandando para a Secretaria de Estado da Saúde, o governador já disponibilizou para isso 10 milhões iniciais para os municípios que fizerem horário estendido de segunda a sexta e também os atendimentos sábado e domingo para desafogarmos as emergências porque o paciente com suspeita precisa fazer os exames, precisa ser hidratado durante o atendimento e desafogar as emergências dos grandes hospitais é fundamental. A dengue tem trazido muita preocupação, principalmente nas regiões da Grande Florianópolis e também em Joinville, onde já se tem registros de óbitos, né, um óbito aqui em Joinville e um óbito também na Grande Florianópolis. Hoje, dando uma olhada no painel da dengue de Joinville, olha só, se tem registrado 1.448 casos confirmados e mais de 5.700 estão em investigação. Então, realmente são números alarmantes, realmente preocupantes. Então, caso o governo do estado decrete situação de emergência, será possível reduzir algumas burocracias para o gerenciamento dessa crise na saúde e também obter recursos de Brasília para combater a dengue aqui em todo o estado de Santa Catarina. E claro, a gente vai acompanhar caso o governador Jardim Melo, então, decrete essa situação de emergência no estado. Sabrina.